Como seria a passiva de cada fruta no Blox Fruits? Ah, e lembrando, isso aqui é só uma teori... Na verdade não é nem uma teoria, é mais literalmente ideias que eu tô dando de graça pelo Blox Fruits. Bora pro vídeo! Dá like e compartilha, por causa que a gente quer ser grátis ajuda demais. Ah, e antes de começar o vídeo já vou avisando que eu vou passar as coisas muito rápido, por causa que é muito detalhe e eu não quero enrolar esse vídeo pra 20 minutos. Bora pro vídeo! E eu não tive uma ideia parecida com a da Buda, ou seja, quando você pula de um lugar alto você causa impacto, porém tu consegue embanhar nas suas habilidades, e assim você consegue fazer um negócio parecido com o do GPO, ou seja, destruições e massa usando o seu peso. E eu tive uma ideia de rotação, que quando cai um projétil na sua direção, uma bala e etc, tem 75% de chance de você transformar esse projétil num míssil e jogar na direção do cara, e é teleguiado. Chop, eu tive uma ideia de switch, que resumidamente, quando alguém te acerta, você meio que solta o seu pedaço, ou seja, se a pessoa corta o seu braço vai ficar lá, se você chutar, a pessoa vai ficar lá, e etc. Daí quando tiver tudo separado, se você estiver pequenininho, você pode apertar uma tecla e meio que voltar ao seu estado normal. E sim, quando as peças tão voltando, meio que você pode acertar a pessoa nesse impacto, e pode dar até 15 mil de dano, então tome cuidado. Spring, eu tive uma ideia de dodge, que resumidamente seu dash é melhorado, tem 5% de chance de quando você tomar um soco, ou habilidade, meio que você dá um teleporte pro lado. E com aqui da observação, as coisas ficam diferentes, você dá um pulo, e nesse pulo você teleporta atrás do cara, e dá um socão nele e afunda ali no chão, e sim, você precisa estender com isso daí. Bombe, eu tive uma ideia de last resort, que resumidamente quando você morre, você se autodestrói, e sim, tem como matar o cara estando morto, incrível. Smoke, eu tive uma ideia de mist hop, que resumidamente 10% de chance de quando alguém te acertar, você teleportar atrás dessa pessoa. Spike, eu tive uma ideia de thorns, que é a mesma coisa que o Minecraft, a pessoa te dá um soco, e esse soco meio que vai fazer ele tomar o dano também, e tem que ser só habilidade que é meio colada, ou seja, estilo de luta em geral. Flame, eu tive uma ideia de burn e de temperatura, ou seja, 25% de chance de seus ataques dar burn no inimigo. Porém, o medidor de temperatura, resumidamente, quanto mais laranja tiver, mais dano e mais hitbox você ganha. Mas quando tiver no vermelho, você ganha mais hitbox ainda, mais dano ainda, menos countdown, o burn é praticamente garantido no inimigo, porém tu gasta muito estamina e desce muito rápido. Ou seja, literalmente vai dar tipo 10 segundos, e literalmente vai gastar tipo 5k de estamina. Falcon, eu acho que seria legal um sistema de predador, bem parecido com o da Leopard, só que muito mais nerfado, ou seja, quando chega numa barra na metade, você consegue ver todo mundo no mapa. Depois desse estágio, você meio que vai ativar um modo fúria, que suas asas vão ficar maiores, você vai dar mais dano, menos countdown, mais defesa, mais velocidade e mais hitbox. Aí se eu tiver uma ideia de um Ice Counter e o Coldness, resumidamente tem 1% de chance de quando alguém fosse te acertar, você congelar essa pessoa no toque, e 1% de chance também de quando vier um projétil, em vez de você congelar o projétil, você cria uma barreira de gelo, que consegue te proteger desse projétil. Só que falando um pouco sobre o medidor, quando você está perto do finalzinho, você vai dar mais dano e vai ter mais hitbox. Mas quando você chega no ponto gelado, você ganha mais countdown, você fica muito mais lento, mas tu ganha muito stun. Literalmente, acho que deve ser tipo 1 segundo, 2 segundos de stun, é muita coisa. Sende, eu tive uma ideia de Sende Shell, ou seja, 25% de chance de quando você acertar o cara, ele ficar lento por 2 segundos, e tem 2% de chance de você absorver o projétil que está vindo na sua direção. Assim, ganhando defesa por 10 segundos. Dark, eu tive uma ideia de roubar, que resumidamente, quando vem algum projétil na sua direção, você pode meio que engolir o projétil com sua escuridão, com suas habilidades, e ele pode chegar no medidor de 10. Quando você sente que vai soltar essas coisas, você pode usar a habilidade e meio que soltar tudo na cabeça do inimigo. Revival, eu tive uma ideia de continue, que resumidamente, quando você bate as botas, você consegue teleportar em quem estiver mais perto, possuir a pessoa, e quando, por exemplo, você pegar um player, você fica 10 segundos no controle dele. E se você pegar um NPC, você fica 1 minuto controlando nele. É mais pra zoar mesmo. Diamond, eu tive uma ideia de armadura, ou seja, 50% de chance de quando alguém acertar você, meio que se ataque, meio que repelir, e 5% de chance de se ataque e repelir pra própria pessoa. E isso daí conta pra habilidades da arma, ou seja, o X da acido considera, o Z da acido considera, tudo considera. Light, eu tive uma ideia de brilho, ou seja, 10% de chance de você deixar o cara cego, e 5% de chance de quando você tomar um soco, você teleportar atrás da pessoa. Rubber, eu tive uma ideia de elástico, ou seja, 100% de chance de quando alguém acertar você, o tiro vai voltar pra ela, e quando você meio que bate de cabeça numa parede, meio que você rebimba nessa parede. Fire, eu tive uma ideia de melhorar a parede, ou seja, agora a parede é útil, ela consegue defletir praticamente tudo, e também quando alguém acertar ela, tem 10% de chance desse ataque repelir na pessoa e voltar. E 5% de chance de caso alguém use o estilo de luta, o estilo de luta voltar completamente pra pessoa, e dar um dano desgramado. Magma, eu tive uma ideia de rage bar, ou seja, no comecinho não tem nada, no médio tem um daninho, e no finalzinho, você, além de ganhar mais hitbox e ter menos countdown, você consegue dar 1k de dano pra quem destacar com o estilo de luta, ou seja, dá um dano absurdo se o cara realmente for tentar te combar. Wake, eu tive uma ideia de shockwave, ou seja, 5% de chance de quando vier um projeto na sua direção, você meio que empurrar ele e fazer ele cair no chão, e 5% de chance de quando acontecer isso daí, com vida amarela, você teleportar atrás do cara e dar uma lapada de 4k de dano e empurrar ele no chão. Bem parecido com a da Spring, só que a diferença é que em vez de ser hacker de observação, é vida. Buda, eu tive uma ideia de paz, ou seja, se você ficar 5 segundos parado, você meio que vai se ajoelhar, ou melhor, você vai ficar sentado, e vai soltar uma aura que dobra a geração de vida de quem é aliado, e praticamente trava a regeneração de vida de quem não é aliado. Love, eu tive uma ideia que literalmente quando você estiver em combate, o seu amigo vai dar 5% a mais de dano, e se você estiver com aliado, ele também vai dar 5% de dano, ou seja, dá pra você estacar os dois e dar tipo 10% de dano. E também, tem uma pequena chance de quando você matar alguém, essa pessoa virar um capanga seu, e nos 95% do restante, meio que a pessoa só evapora. Spider, eu tive uma ideia de spoilers, que resumidamente, tem 5% de chance de quando você ataca o inimigo, cair uma aranha no chão, que pode ser juntada em 10, e também ela é parecida com a árvore da Soul, só que a diferença é que você consegue matar ela, mas ela é a mesma coisa, ela dá stun e etc. Fênix, eu tive uma ideia de Hell Flame, ou melhor, Heal Flame, que quando alguém toma fogo, ele vai tomar dano, óbvio, mas se for um aliado em cima do fogo, ele vai começar a se regenerar, e também quando você fica parado por muito tempo, a regeneração sua dobra, e você meio que faz uma animação de fogo em volta de você. Portanto, eu tive uma ideia de Worm Holy, ou seja, 5% de chance de quando alguém te atacar, você teleportar atrás da pessoa, e 10% de chance de você, quando tomar uma porrada, você meio que devolver a porrada, e sim, dentro dessa porrada que você devolve, você também tem 5% de chance de jogar na pessoa de novo, ou seja, é muita sorte, mas também deve dar um dano absurdo. Rumble, eu tive uma ideia de God Speed, ou seja, quando você tá na versão base, você ganha 3 teleportes, depois de muito esforço, você pode chegar a 5 teleportes, e no final, você ganha 10 teleportes, e o countdown é diminuído, e você ganha muita mais velocidade, só que tem um problema, você só fica 10 segundos dessa forma, e você perde muita defesa. E também, outra coisa que eu não falei, é que você ganha 5% de chance, de tipo, se alguém te bater, você meio que consegue, e dar 1k de dano, parecido com a da magma, só que sem ser passivamente. O fato, eu tive uma ideia de melhorar a Torture, então, a primeira coisa é, quando você tá com vida amarela, você tem 5% de chance, de dobrar o dano da habilidade, pode ser qualquer uma, só vai dobrar o dano, e dar tipo, o dobro de dano, e também tem a outra, que quando você usa a Torture, em um amigo, ele vai regenerar totalmente, a vida que ele tá se faltando, e assim, você vai aumentar numa barra de Tortura, quando você chegar a essa barra, no máximo, e tacar na cabeça do inimigo, vai dar 9k de dano, e eu recomendo, os caras adicionarem um jeito, de saber que o cara tá carregando isso daí, por causa que se não saber, o cara morre. Blizzard, eu tive uma ideia de Ice Aura, ou seja, quando você abate em alguém, tem 5% de chance, de você criar uma aura de neve, que começa a dar dano em volta, é como se você mistura da Venom, com a Sand, entendeu? E também tem 10% de chance, quando você ser espancado, você consegue literalmente, empurrar o cara com um vento. Gravity, eu tive uma ideia de Launch, ou seja, além de você conseguir defletir ataques, quando você usa skill do X ou do Z, você também tem meio que um efeito de Launch, ou seja, quando você usa skill do C, na estrelinha, por causa que aquilo lá, vai ficar que nem a Sol, vai começar a girar muito rápido, daí quando chegar na estrelinha, se acertar o time, você consegue meio que cair um meteoro, teleguiado no cara, que ele não pode fazer nada, ele só vai tomar. Próxima passiva, é da Dog, que é a Brad Bull, resumidamente, se alguém tiver pisando na sua massa, ele não vai poder atacar, porém o seu amigo e você não dá nada, e também se você ficar 5 segundos parado, você começa a comer rosquinha, e assim começa a dobrar sua regeneração. Shadow, eu tive uma ideia de Dark Fellas, ou seja, quando você aperta a tecla, você consegue sumonar um felinha de escuridão, e quando você tem 6, você consegue tacar no inimigo, e cada um regenera 200 de vida, e tipo, eles explodem no cara e fazem um dano absurdo, então, realmente, só serve mesmo pra você dar dano pra caramba no cara, e regenerar uma vida garantida. Venom, eu tive uma ideia de Lethal Guys, ou seja, a habilidade do C agora, ela consegue diminuir o click, ou seja, quando o cara vai dar um click em você, ou você vai tomar um dano fraco, ou você não vai tomar dano, e quando você fica em cima da poça, você aumenta 10% da sua defesa, é bom você escapar de algumas coisinhas, e também, se alguém bater em você na sua forma dragão, ele vai tomar apoio. Control, eu tive uma ideia interessante, resumidamente, quando você corta o inimigo, você ganha 1 ponto, certo? Quando você tem 3 pontos, aproximadamente a 2 segundos, e vai deixar o cara stunado, ou melhor, sem poder atacar por 2 segundos, que é bastante coisa. Quando você chegar a 5 pontos, você consegue deixar o cara stunado, ou seja, meio que você rouba as pernas dele, e ele vai ficar 1 segundo de stun parado. E no 7, você consegue meio que fazer tudo isso daí combado, ou seja, você deixa ele sem poder atacar, deixa ele com stun, e também dá 3k de dano extra. Espírito, eu tive uma habilidade de felas, que sinceramente, acho que foi a menos criativa que eu fiz, que literalmente, tem 5% de chance de sumonar o anjinho, pra ele empurrar a pessoa, e 5% de chance, pra invocar o bicho ruim, pra ele tacar fogo no inimigo. E também, uma outra coisa, é que se você conseguir spawnar um bicho, no medidor, bem no meio mesmo, você consegue spawnar um NPC aleatório, então pode ser um boss, um NPC, qualquer coisa, literalmente. Dragon, eu tava pensando em Legend Help, ou seja, além de 1% de chance, de quando você bater no inimigo, você meio que usar a sua cauda, e stunar ele no chão, também tem 5% de chance, de você meio que defletir um ataque, ou seja, meio que você vai criar uma camada de dragão, e meio que você vai se defender totalmente. Leopardo tava na ideia do sentido selvagem, ou seja, além de você ganhar 10% de velocidade, o seu teleporte, demora 25 segundos, em vez de 30, e tem 5% de chance, de você dar life lead na pessoa, ou seja, roubar a vida. E quando você tiver com vida vermelha, tu vai ter 5% de velocidade a mais, como se eu sumir com adrenalina. E bom, antes de acabar o vídeo, eu queria agradecer as fanart que vocês mandaram, muito obrigado pelo Rikizitos, pelo Cat, pelo Void Conan, pelo White Fakes, que inclusive fez duas pra mim, e pelo Quinta, muito obrigado de verdade. E também agradeço pra quem chegou até o final do vídeo. Só isso mesmo, falhou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí